Eu sempre segurei o crescimento, eu nunca deixei um marco pegar mais empresas, eu sempre me preocupei muito com isso, do apego e muita preocupação com as responsabilidades que a gente tem. Como mãe, é uma preocupação muito grande, né, se está dando conta, preocupação em casa, se está faltando alguma coisa. Então, sempre eu cuidei de tudo, tudo. A gente tinha os processos, tinha tudo perfeito. A gente achava que tinha, mas a gente não tinha. Sabe o que a gente não tinha? A gente não tinha conhecimento das pessoas. Então, o EBM veio mostrar isso para nós, que nós tínhamos que ter pessoas dos nossos lados, que a gente tinha que conhecer cada um. Imagina eu me envolver com um colaborador. Não, ele tem a vidinha dele, eu tenho a minha. A gente pensa muito nisso, a gente é muito egoísta. A primeira surpresa que eu tive com o Flávio é que ele é uma pessoa normal. Ele ser uma pessoa normal faz com que o curso dele seja normal. Porém, o significado que ele coloca nas coisas, a forma que ele apresenta, como ele trata os assuntos que as empresas, a forma que as empresas precisam tratar desses assuntos, que não são assuntos novos, são tratados de forma diferente. Todos os assuntos que o Flávio nos traz são assuntos que já existem, mas a forma de enxergar que ele tem é que os outros não têm. Eu aprendi com o Flávio que a gente tem que estar junto, junto das pessoas. Então, eu tenho que estar junto da minha família, eu tenho que estar junto dos meus filhos. Acredite naquilo que você está aprendendo no MDM. Porque a minha vida, ela se transformou de uma tal forma que a gente começa a viver com mais suavidade até. A gente começa a enxergar com outros olhos. Fala, caramba, eu estava levando uma vida muito pesada, de preocupações. E não é por aí. Quando a gente começou a delegar, a confiar nos nossos colaboradores, transformou. A gente é uma empresa reconhecida no mercado nacional, inovante e campeã dos séculos unidos, nas soluções e problemas, a fim de alcançar a excelência, superando as expectativas dos clientes. Você que não está querendo fazer o curso, faça esse curso. Vai fazer esse curso. Você vai ver a mudança que vai ser na sua vida. Como você vai se sentir mais feliz. Como você vai poder participar mais da sua família. Olha só. Você vai passear mais. Porque você vai acreditar nas pessoas que estão ao seu redor. Você vai acreditar na sua equipe. Você vai saber aplicar processos que vão dar segurança para você. Se permita fazer esse curso. Dê esse presente para você. Você merece. Você vai se sentir aqui. Legenda por Sônia Ruberti